Chegamos ao último dia de competição, terceira etapa, o Curitibano abriu uma vantagem ainda maior, são quase 200 pontos de vantagem sobre o segundo lugar, bem encaminhado o título inédito do Curitibano, que foi campeão brasileiro infantil de verão na temporada passada, vai levar pela primeira vez o título geral de infantil de inverno. A briga fica mais ou menos encaminhada, porque eu acho que o Minas se encaminha para ser vice-campeão, o Espéria é o terceiro colocado e a partir daí uma briga muito grande entre Guilherme Náutico União, Fluminense, Paineiras, Flamengo e Corinthians, brigando por aquelas posições intermediárias. Vale destacar que ao final do terceiro dia o Clube Curitibano agora é o líder nas três categorias, o Infantil 1, o Infantil 2 e na classificação geral. Tivemos mais um recorde brasileiro da competição, foi o terceiro recorde da competição, o segundo da Giovanna Reis Medeiros, nadadora do Corinthians, agora na prova dos 100 metros, nadando livre, o tempo todo na frente, nadando muito forte, nadadora realmente muito talentosa. Eu lembro da Giovanna desde a época do Petit, na época da Luiz Santa, nada muito bem e até... chegou até a ser apertadinho um pouquinho no final ali pela Stephanie Baldutino do Paineiras, mas foi uma vitória tranquila. Aliás, a Stephanie, depois de seis provas, finalmente conseguiu sua primeira medalha de ouro na nadadora do Paineiras, ganhou os 200 medley, também conseguiu pela primeira vez, porque ela vinha nadando todas as provas e quase todas ali perdendo por um pouquinho, chegando juntos em pódio em todas, mas saiu a primeira medalha ganhando os 200 medley. Falando em medalhas, sem falar de Lucas Tudora, chegou a sua sexta vitória, seis medalhas de ouro em seis provas individuais disputadas, mais três no revezamento. O Paineiras ainda venceu quatro por 200 metros, nado livre, foi a primeira vitória dele em revezamento. São nove medalhas no total até agora, nas provas individuais. Hoje, ele começa com a prova de 200 costas, vence com 2 e 6, uma certa prova até com certa facilidade. No 200 medley, um pouquinho mais apertado. O Stephanie Steverick, nadador do Spéria, ele apertou principalmente no segundo parcial de prova. O Lucas foi melhor nos parciais de borboleta e costas, o Stephanie melhor nos parciais de peito e crau. Ao final, os dois ali fazem dois grandes nadadores dessa categoria infantil 2 masculino. Nas provas de hoje, nos 200 metros, nado costas, gostei muito da prova do infantil 1 masculino. O Catapano, o Gabriel Catapano, nadador do Grand São João de Limeira, que havia sido prata nos 100 metros, nado costas, conseguiu ganhar do Cornelius, o nadador do Grêmio Náutico União, principalmente na parte final da prova. Muito boa a técnica do Cornelius, técnica que nada muito bem nadador do Grêmio Náutico União, mas não tem a frequência, principalmente no final, foi quando o Catapano conseguiu a medalha de ouro nos 200 metros, nado costas. Os dois nadam muito bem, uma boa geração nessa categoria infantil. E o próprio, os dois, o Catapano depois voltou ainda para ser medalha de bronze nos 100 metros, nado livre. A competição vai muito bem. Hoje foi um dia que a gente, muita gente tinha um pouco de medo, porque era o dia dos 800 metros, nado livre. E acabamos, foram aí 80 nadadoras, nadando dos 800 metros, nado livre. Que coisa boa, né? A gente até não, os programorários eram, a gente ficava um pouco de temor, mas não, a competição vai em um bom nível, graças à arbitragem, muito bem tocada. A CBD conseguiu fazer uma logística de competição muito boa. Falta a piscina de aquecimento. É realmente uma coisa que está faltando para os atletas e até mesmo para as performances. Eu acho que os atletas, nós não podemos competir em um lugar que não tenha a piscina de aquecimento adequada. E quando eu falo a piscina adequada, é realmente uma piscina de aquecimento. Não é a piscina de sócio que é oferecida no Pinheiros, no Nissan. Nós não podemos ter campeonatos nacionais que não sejam disputados em lugares que tenham uma piscina de aquecimento. E aqui, no Internacional, com uma piscina maravilhosa, com resultados sensacionais, nós sempre tivemos a oportunidade, ou do Soldeira da Gama, antigamente, ou o Vasco da Gama. Dessa vez o Vasco não cedeu e nós estamos. E isso afeta os nadadores, afeta os nadadores e afeta o rendimento da competição. Que bom, estamos chegando no último dia. Acho que as emoções ficam aí para mais duas provas doutoras. Será que ele consegue chegar a oito medalhas de ouro? Vai ser fantástico. E eu depois, quando eu terminar a competição na Best Swim, vou publicar uma matéria de um nadador que conseguiu mais do que isso. O Lucas Tudoras vai ser o segundo melhor da história da natação brasileira. Só que esse que conseguiu algo maior, fez ainda maior e muito mais. Mas isso vai ficar para depois da competição. As disputas do Tudoras no último dia não vão ser fáceis, porque ele vai enfrentar o Stefan Stemenin, exatamente nas duas provas. Nos 400 na Estadolívia e nos 200 por boleto. A gente volta amanhã, é a última etapa do Campeonato Brasileiro Infantil de Inverno.